Música Música PCV acusa o governo de exploração indireta dos trabalhadores da segurança privada. O CID alerta ao governo para que crie condições necessárias de trabalho à segurança privada. Jorge Figueiredo Gonçalves é o novo embaixador de Cabo Verde na Itália. Moçambique contra os votos das autárquicas. China detesta sexto surto da peste suína desde agosto. Manifestação anti-ditadura em São Paulo e Bolsonaro a liderar a sociedade. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. A bancada parlamentar do PCV esteve em sintonia com o CID no que toca a matéria dos trabalhadores da segurança privada, afirmando que neste momento o governo deve intervir e assumir as suas responsabilidades. O partido Tambarina ainda acusou o governo do MPD de explorar indiretamente esses trabalhadores. O parlamento desta quinta-feira começou com um assunto sobre a situação dos trabalhadores da segurança privada, na qual o PICV esteve em sintonia com o CID nesta matéria. Por seu lado, o deputado do partido Tambarina, Julião Varela, afirmou que é neste momento que o governo deve intervir e assumir as suas responsabilidades relativamente a essa matéria. Não, a mim queria também juntar bem a voz a deputados do CID que trazer essa questão de segurança privada, a considerar que neste momento é momento de governo intervir e assume-se a responsabilidade. Não fica algo surpreendido com a intervenção de ministra de Justiça ontem na televisão, que considera que é necessário portaria de extensão para regular condições de trabalho. A data demonstra que tem algum déficit de conhecimento em matéria de regulamentação de trabalho. Como o Código de Trabalho tem esta possibilidade de ter portaria de extensão, precisamente quando tudo parte-se que está de acordo. Os sindicatos e os trabalhadores da segurança privada estão a pedir uma portaria de extensão para que o acordo seja estendido a todas as empresas. Entretanto, o deputado acusou o governo de estar a explorar indiretamente os trabalhadores da segurança privada. Portanto, os sindicatos e os trabalhadores se pedem com empresas conjuntamente um portaria de extensão para que aquilo que as acordam efetivamente seja estendido a todas as empresas. Porque caso contrário, não tem uma situação de concorrência desleal. Que as empresas que acordam, eles são obrigados a seguir em determinada direção. E que as outras empresas que acordam, portanto, continuam na concorrência desleal. E o governo tem estado a ter proveito disso. O governo está a fazer uma exploração indireta a trabalhadores nessa matéria. Porque o governo, há vários anos, tem estado a pagar o mesmo preço para o serviço de segurança privada. Há mais de 10 anos, com o mesmo preço. Agora, o senhor é maior que as empresas têm recursos necessários para satisfazer, portanto, os direitos de trabalhadores. A bancada do MPD reagiu em defesa a essa matéria, com a deputada Vintoinha Joana Rosa dizendo que esta situação já vem do passado, pelo que não se deve atribuir a responsabilidade da mesma ao governo do MPD. Nós não sabemos se terá que passar necessariamente o aumento, portanto, do montante contratual. Isso o deputado Julião é que disse. Porque pode ser até que as empresas tenham um contrato, digamos assim, vantajoso. Há que haver um estudo. Já há esse estudo, deputado Julião. Em não havendo esse estudo, eu acho que estamos a partir de dizer antecipadamente aquilo que se calhar nem conhecemos. Na verdade, há situações que merecem ser reguladas. Mas essa regulação, ela vem também de uma certa inércia do passado. Há onde convir comigo que, em dois anos de governação, que essas questões vêm do passado. É verdade que o governo atual tem a responsabilidade de regular o mercado. Mas terão que ter a paciência. Primeiro, precisamos, como eu disse, ter um estudo. Os vigilantes das empresas de segurança privada cabo-verdianas ameaçam manifestarem-se na próxima semana e partirem-se para a greve caso o governo não estender o acordo coletivo do trabalho e assegurar uma nova grelha salarial com melhores condições de trabalho. A UCID fez hoje uma declaração política no Parlamento, alertando ao governo de Cabo Verde que exerça sua influência dentro do que estabelece o artigo 108 do Código Laboral para que este crie condições necessárias de trabalho para que os profissionais da segurança privada prestem um bom serviço à sociedade cabo-verdiana. A sessão ordinária esta quinta-feira começou com uma declaração política da UCID no qual falou sobre a segurança privada no país. Foi neste sentido que o seu líder, António Monteiro, afirmou que a segurança privada não vem ganhando atribuições importantes na sociedade cabo-verdiana. Podemos assim considerar a segurança privada como sendo uma componente essencial e complementar da função fundamental do Estado que não obstante aos limites impostos vem ganhando cada vez mais outras atribuições importantes para a securização da nossa sociedade. Assim sendo, a fiscalização, a cargo da autoridade pública e a respectiva regulação do exercício de atividade deve merecer, por parte dos responsáveis, a maior atenção possível, evitando deste modo quaisquer atropelos que possam colocar em risco a nobre tarefa da segurança privada. Monteiro ainda destacou que as 18 empresas de segurança privada, bem como todos os seus colaboradores, constituem um ativo importante para a economia, emprego e é um fator-chave para a segurança nacional. A UCID entende que as 18 empresas de segurança privada, bem assim como todos os seus colaboradores, constituem um ativo importante para a economia, emprego e um fator-chave para a segurança nacional, pelo que a atenção deste Governo no setor em causa deve ser permanente. A UCID não entende como é possível existirem empresas a operarem neste ramo de atividade sem estarem devidamente autorizadas, criando assim desfuncionalidades. A UCID acha estranho que das 18 empresas existentes, somente 8 tenham um acordo coletivo de trabalho que, por sinal, tarda em entrar em vigor. No entanto, o líder da UCID realçou que o Governo deve agir o mais rapidamente possível, criando as condições necessárias do trabalho para que os profissionais de segurança privada prestem um bom serviço à sociedade cabo-verdiana. A nossa intervenção política vai no sentido de alertarmos ao Governo para, dentro daquilo que estabelece o artigo 108 do Código Laboral, exercer a sua competência com o fito de darmos a estes milhares de trabalhadores a possibilidade de terem melhores condições de trabalho e melhores salários. O Governo de Cabo Verde deve agir o mais rapidamente possível, usando todos os mecanismos que a lei lhe confere, criando as condições necessárias que permitam as empresas e os seus vigilantes privados prestarem um bom serviço à nossa sociedade. É de lembrar que, recentemente, os vigilantes das empresas de segurança privada realizaram uma greve, mas este sem sucesso por causa da intervenção do Governo. Alcides Graça acusou hoje o presidente da Câmara de São Vicente, Augusto Neves, de levar o município para falência técnica, a julgar pela dívida pública municipal que põe em causa a sustentabilidade financeira do município. Em conferência de imprensa no Midelo, o responsável do PICV em São Vicente sustentou que fez uma leitura atenta do Orçamento da Autarquia para 2019, aprovada na semana passada, documento que constitui ou assegurou um perigo real para as despesas de funcionamento do município. Isto porque considerou a mesma fonte a dívida pública municipal, continua a crescer de forma galopante, com um estoque da dívida de 662 mil contos, ou seja, 12,05% das receitas correntes, quando concretizou o limite legal que é de 15% das receitas correntes, cuja previsão é de pouco mais de 828 mil contos. Só que, realçou, as receitas correntes estão abusivamente inflexionadas para dar a ideia de que a Câmara tem margem para pedir mais de um empréstimo de 200 mil contos, quando provê vender mais de 200 mil contos de terreno, 15 mil contos de edifícios e viaturas e cobrar pouco mais de 201 mil contos de impostos. Contudo, Alcides Graça disse não acreditar no valor de 662 mil contos de dívida pública, pois a Câmara deixou de fora as dívidas correntes para não admitir que a dívida pública já ultrapassou de longe a margem legal de 15% das receitas correntes. Por isso, desafiou Augusto Neves para apresentar a lista de todos os credores do município com indicação dos valores do crédito, para que todos possam conhecer a extensão do estoque da dívida pública municipal. O diplomata Jorge Figueiredo Gonçalves foi empossado nesta quarta-feira como novo embaixador de Cabo Verde na Itália, onde se virou que pretende desenvolver e reforçar as relações entre os dois países e promover o arquipélago como destino seguro de investimento privado. O diplomata Jorge Figueiredo Gonçalves disse que trata-se de uma elevada distinção que naturalmente se honra, mas que ao mesmo tempo faz repousar sobre os seus ombros uma enorme e elevadíssima responsabilidade. Acrescenta que quando recebeu o convite foi com maior felicidade. Trata-se, quanto a mim, de uma elevada distinção que naturalmente muito me honra, mas que ao mesmo tempo e sem dúvidas faz repousar sobre os meus ombros uma enorme e pesadíssima responsabilidade. Todavia, devo dizer que quando o convite me foi formulado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Sr. Ministro Figueiredo de Tavares, na sala de vida do Aeroporto Internacional de Lisboa, foi com a maior felicidade, mas também com o maior sentido de responsabilidade e espírito de missão que o analisei e o aceitei nos seus termos para assumir o cargo. Durante a sua intervenção, avançou que pretende desenvolver e reforçar as relações de Cabo Verde com a Itália de forma forte e consistente, dando maior ênfase na ampliação e consolidação de parcerias estratégicas para o país e engajar-se também nas negociações com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Em jeito de perspectiva, pretendo, no meu novo posto de trabalho, desenvolver e reforçar as relações de Cabo Verde com a Itália de forma forte e consistente, colocando ênfase na ampliação e consolidação de parcerias estratégicas para Cabo Verde com sentido de prioridade. Procurarei participar de forma engajada e intensa nas negociações na Organização Internacional da FAO, que me parece ser de grande relevância para os interesses de Cabo Verde, sobretudo depois deste difícil ano de grande século que o nosso país atravessou. O diplomata sublinhou que tem sido assumido por todos em Cabo Verde a necessidade de trabalhar em conjunto no sentido da internacionalização da economia cabo-verdiana, da sociedade, da cultura e de outros setores. Relembro assim, senhor ministro, e que convém sublinhar, que tem sido crescentemente assumido por todos aqui em Cabo Verde, a necessidade de trabalharmos em conjunto no sentido da internacionalização da nossa economia, da nossa sociedade, do nosso ensino profissional e superior, da nossa cultura, entre outros, e que cabe ao Estado e à sua área de governação coordenar o esforço nacional nesse sentido. Na parte que me diz respeito, a embaixada de Cabo Verde em Itália estará totalmente disponível e motivada para dar a sua contribuição nesse esforço coletivo. Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, disse que a responsabilidade de Jorge Figueiredo Gonçalves como embaixador é muito grande, junto da comunidade cabo-verdiana, do governo italiano e da FAO, que sempre esteve e está disponível para apoiar o país. O seu papel, a sua responsabilidade como embaixador de Cabo Verde na Itália é muito grande. Primeiro, junto das nossas comunidades, nós temos uma comunidade expressiva de mais de 50 mil cabo-verdianos em Itália, comunidade essa, como disse bem, muito bem integrada. Nós temos relações de cooperação excelentes com a Itália, com a FAO, temos um papel importante a desempenhar na FAO. Cabo Verde passou o ano passado por momentos extremamente difíceis por causa da grande seca que nós tivemos. Tivemos um apoio muito grande da FAO, do governo italiano, do ministro dos Negócios Estrangeiros, do anterior ministro dos Negócios Estrangeiros e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, na mobilização dos recursos junto do governo italiano, mas também da FAO. Gostaria de lhe dizer que pode contar comigo pessoalmente, para lhe facilitar o seu trabalho em Itália, conte também com os seus colegas diplomatas. Jorge Figueiredo Gonçalves, de 62 anos, natural de Ribeira Brava, ilha de São Nicolau, é diplomata desde 1988. Atualmente está no terceiro e último nível da carreira. Já exerceu várias funções na qualidade número 2, encarregado de negócios em embaixadas de Cabo Verde no exterior, nomeadamente em Paris, Lisboa, Dakar e Bissau. A segunda edição da Feira da Educação, Juventude e Emprego, sob o lema Santiago Norte, uma economia mais verde, que tem lugar 12 e 13 de outubro em Assumada, é fruto de uma parceria público-privada que envolve a Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago e uma empresa parceira. Durante os dois dias da feira, o centro da região norte reunirá instituições e empresas de diversos segmentos, num total de 19 participantes. E para além da mostra de produtos e de serviços, serão discutidos novos rumos e perspectivas de desenvolvimento, visando promover oportunidades de negócio, perceber as novas tendências e os desafios em matéria de educação, juventude e emprego. A feira registra dois espaços distintos à Praça Central da Assumada, onde estarão patente estante das empresas participantes e o Salão Nobre dos Passos do Conselho, onde serão realizadas sessões de abertura e de encerramento, bem como workshops. Organizada pelo segundo ano consecutivo, a Feira da Educação, Juventude e Emprego tem como slogan Santiago Norte, uma economia mais verde. O Espaço Aberto Safem da Associação Zemunis realizou nesta quinta-feira 11 um seminário sobre a inclusão social dos jovens na localidade de Safem. O seminário segundo o diretor do Espaço Aberto, Fernando Pinto, tem por objetivo reunir diversos atores da sociedade civil para uma reflexão conjunta sobre a inclusão social e partilhar experiências em volta do tema. O objetivo deste seminário é fazer uma espécie de um balanço, mas sobretudo trazer reflexão daquilo que tem sido a experiência deste espaço, portanto o Espaço Aberto Safem, que foi uma criação visionária da ASEM, para que vários parceiros, mas também testemunhos da vivência do espaço, estamos a falar, por exemplo, de um jovem que fez uma licenciatura e que fez um estudo, tem uma monografia que vai apresentar, estamos a falar de professores universitários, académicos, cientistas, professores, pessoas de São Vicente e do Sal, com outras experiências em termos de intervenção comunitária, mas sobretudo em matéria de inclusão. Ainda na mesma linha, Fernando Pinto fala do trabalho que a Associação e o Espaço vêm desenvolvendo face às vítimas da exclusão social na localidade. Algumas infraestruturas, como o Jardim Infantil, sala para arte em Cabidal, entre outras, são alguns dos trabalhos do Espaço. Neste caso, como estamos a falar do bairro Safem, sabemos que em 2005, 2007, até 2008, havia grandes problemas neste bairro. Não quer dizer que já acabaram os problemas, como em todos os outros bairros e países. Agora, o que a Associação José Muniz fez? Fez um estudo, fez um levantamento e chegou-se à aproximação com os jovens, com as comunidades e com as associações. E juntamente com esse estudo, criou uma sustentabilidade científica e que permitiu direcionar, criar este programa, este projeto. Então, conseguiu, por exemplo, debelar um pouco a questão do consumo de substâncias psicoativas, a questão da posse de armas e fabrico de armas, a questão do consumo de álcool, a questão da gravidez na adolescência. Por outro lado, a Ministra da Família e Inclusão Social parabeniza o Espaço pelo trabalho que vem realizando neste local, tendo em conta os problemas sociais que ali existiam e que hoje pode-se dizer que são barreiras já ultrapassadas. A associação, que começou com todo um processo de estudos, e foram a primeira associação a promover estudos sobre a saúde e os estilos de vida dos adolescentes, desde 2005 e 2007, e depois focalizou a intervenção numa zona específica, numa zona específica direcionada para os problemas que esta zona tinha, que neste caso, o bairro de Fazenda. Depois, Safende, depois tem uma outra questão interessante, que tem se mantido ativa durante este tempo, apesar de todos os problemas, digamos, financeiros e de apoio, conseguindo sempre mobilizar diferentes parceiros, e isto realmente é muitíssimo importante. Depois tem desenvolvido um trabalho realmente meritório. O Espaço Aberto Safende tem trabalhado afincadamente nos projetos da inclusão social de crianças, adolescentes, jovens e respectivas famílias da comunidade de Safende, e não só, sempre que possível, os bairros vizinhos. Moradores de Pinha dos Engenhos, no interior de Santa Catarina de Santiago, dizem-se preocupados com falta de estrada e pedem uma intervenção urgente da autarquia local. Dizem ainda que, neste momento, a estrada que existe não lhes serve nem em caso de urgência. Estes moradores estão a pedir às autoridades, principalmente à autarquia local, para lhes arranjar uma via de acesso com melhores condições. É que, da forma que se encontra, não está em condições de se fazer um trajeto com segurança. Praticamente, a coisa que não está a passar ali é só quem é que mora ali, que está sentindo na pele, mas não está a passar ali. Já são os brufos aqui, um brufinho, já nunca está conseguindo subir. Para não parar o carro, lá estrada, para não venha a peste ali, cero, para não apanhar cá, para não passar a mão. Não está a pagar imposto, não está a pagar tudo isso. Praticamente, não tem 50 escuros ali, porque não está a pagar, senão nunca tem a estrada. Uma situação que, segundo dizem, não é de agora e as autoridades já têm o conhecimento do mesmo. Tudo torna mais grave quando o caso é de urgência, dizem. Ali que pode parar, para morrer, esta triva, esta por pedra, esta por alguém que pode largar aqui na mão, depois, esta por alguém que está subindo para barabate, quem que está vindo? Uma mulher de 90 anos, está fazendo anos, carregada de acatrão, na cadeira, para pôr lá na casa, que era a daita. É? E a gente, para llover, não, para llover, não, não é se llover. O caminho que tem, gente, se não tem estrada, não corre suave. Linha é suave, mas não tem, só estrada, netamente, para parar no apoio de estrada, na cozinha, para fazer, para não ficar fixe. Eles, ali, por mundo, eles trabalham, só juntam pedra, olha a rua, ela é cheia de pedra, para a gaceta, pelo menos, para a gaceta, ali, assim, assim, aí, pelo menos, para saltar no que, para aquele colo, pelo menos, assim, 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 não, não, nem uma pedra que pôr ali, é nosso, é nosso, para ver, um de nós, para não flaciflar, não, porque carguinha, sem escuro, tem que ir a mil, horas, conto, para não ir a um, alguém, para compor ali, assim, 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 imagina, é complicado, nunca está pude paga, nunca está pude paga, de, não está saindo, não está entrando, nunca pude. Durante a nossa reportagem, presenciamos um carro que, durante um bom período de tempo, tentava fazer o seu trajeto e só conseguiu, graças à ajuda de algumas pessoas, uma situação que estes moradores dizem ser triste e grave, por isso pedem a intervenção rápida das autoridades. A seleção de futebol da Tanzânia já se encontra na cidade da Praia para a partida desta sexta-feira no Estádio Nacional, com a congênere Cabo Verdeana, de apuramento para o Can 2019. O treinador Emmanuel Amunic, antigo jogador do Sporting de Portugal e do Barcelona de Espanha, trouxe 30 jogadores, com o destaque para o avançado do Genk da Bélgica, Mbuana Samata. Os tanzanianos fizeram hoje, às 16h, um treino de adaptação ao relevado sintético do Estádio Nacional. O jogo Cabo Verde-Tanzânia realiza-se às 16h desta sexta-feira no Estádio Nacional e a seleção nacional procura sua primeira vitória no Grupo L para o Can 2019. Quatro dias depois, os dois conjuntos defrontam-se em Dar el Salam para o jogo da quarta jornada do grupo. O Ganda comanda a Polo com quatro pontos, seguida da Tanzânia e Lesotho com dois pontos cada, ao passo que Cabo Verde conta ainda com um ponto em dois jogos disputados. Acompanhe agora os principais manchetes da África. Pequenianos aleijados exigem recompensa depois de companhia a ter transformado hectares de terra dos residentes em mina a céu aberto, sem os recompensar, dizendo que o governo compara a terra nos anos 70. A Banco Mundial reduz as suas previsões de crescimento económico para este ano para a África subsaariana, impacto pelo fraco de crescimento económico das maiores economias da região e aumento dos receios de impacto da guerra comercial em China-Estados Unidos. A costa de refi, antigo internacional marfinense Buona Ventura Calou, lança carreira como político, concorrendo a presidente camaralho da sua cidade, Vavoá. Moçambique, Andréa Magibir, da Rename, o partido da oposição, acusa Frelim de não ter conduzido eleições justas e de usar a polícia para impedir eleitores de votarem. Ruanda, num país com 25% de desemprego, ruandesa desempregada, torna-se empresária e começa a vender para o mercado internacional vinho de raiz de baterraba. Agora é tempo para as principais manchetes do mundo. Rússia, fogo tão sóis que transportava astronautas para a Estação Internacional Espacial, forçado a regressar e fazer aterragem de emergência. Os Estados Unidos, furacão Michael, torna-se a mais poderosa tempestade a atingir o sul-americano, devastando a passagem pela Flórida, com vendos na ordem dos 250 km por hora. Indonésia, sismo ao largo das ilhas de Bali e Java, mata três pessoas duas semanas depois de um marmoto no arquipélago, que é morto a cerca de 2 mil pessoas. Índia, várias mulheres jornalistas acusam o ministro MJ Akbar de assédio sexual e exigem a sua demissão. Itália, uma ponte na Sardanha, desmoronou-se parcialmente devido às chuvas torrenciais e que ali caíram. Notícias internacionais. Em Moçambique contam-se os votos das eleições autárquicas. Não há ainda resultados finais para as capitais das províncias. Resultados preliminares colocam para já a frente Ineas Comix, da Frelimo, em Maputo, Manuel de Araújo, da Remano, em Kilimane, da Vicimango, do Movimento Democrático de Moçambique, na Beira, e o Paulo Venhali, da Remano, em Mampula. A oposição queixou-se da forma como decorreu o ato eleitoral. Há queixas contra a atuação da polícia em Moçambua, da Praia, Kilimane e Mampula, na província da Mampula. Pelo menos 40 pessoas foram detidas durante as eleições. A polícia diz que os cidadãos tentaram invadir as assembleias de votos e fazer campanha no dia da votação. De acordo com a Sala de Paz, Mecanismo de Motorização e Gestão de Conflitos Eleitorais, não houve leitores impedidos de votar em 88% das mais de 300 mesas verificadas. Milhares de pessoas participaram nesta quarta-feira numa manifestação em São Paulo contra o fascismo e o temido regresso do Brasil à ditadura. O protesto foi organizado por Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade, derrotado num escrutínio de domingo em que nem conseguiu por 1% dos votos e que agora é um confesso apoiante de Fernando Haddad para a segunda volta das presidenciais. E que é agora um confesso apoiante de Fernando Haddad para a segunda volta das presidenciais. A manifestação coincide expressamente efetuada sobre o duelo entre Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, marcado para 28 de outubro. O candidato da direita, que muitos relacionam à extrema-direita, recolheu 58% dos votos úteis estimados pelo Instituto de Pesquisa contra 42% do rival da esquerda. As bolsas mundiais caíram para o mínimo de oito meses. As praças europeias abriram no vermelho, arrastadas pelas congêneres norte-americanas e asiáticas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabiliza a subida das taxas de juros decidida pela Reserva Federal pela queda de mais de 3% de Wall Street na quarta-feira. Na verdade, trata-se de uma correção do que já estávamos à espera há muito tempo. Mas eu discordo completamente do que a FID está a fazer. Acho que a FID enlouqueceu, afirmou. A meio da sessão desta quarta-feira, as bolsas asiáticas afundaram mais de 4%, arrastados pelo resultado de ontem de Wall Street. A bolsa portuguesa abriu a cair mais de 1%. 56 jornalistas foram mortos devido ao desempenho das suas funções durante os nove primeiros meses do ano, ultrapassando um total de mortes de 2017, segundo a organização não-governamental Repórteros Sem Fronteiras. Até agora, em 2018, 56 jornalistas já foram mortos por causa das suas atividades profissionais. A estes números devem ser adicionados mais de uma dúzia de casos sob investigação pela Repórteros Sem Fronteiras, acrescentou a ONG. O alarmante número de mortos lembra-nos a necessidade urgente de proteger mais os jornalistas, disse o secretário-geral da Repórteros Sem Fronteiras. Pediu a nomeação de um representante especial da ONU encarregado da proteção dos jornalistas, uma medida apoiada por vários estados, incluindo a França e 130 médias, organizações e sindicatos pelo mundo. O Afeganistão é o país mais letal para estes profissionais, já que 13 jornalistas foram mortos desde o início do ano, referiu a Repórteros Sem Fronteiras, sublinhando que só a 30 de abril, 10 jornalistas foram mortos. A China detectou um novo surto de peste suína, o sexto, desde agosto passado, na província de Lhouni, no ordoeste do país, informou hoje o Ministério Chinês de Agricultura e Assuntos Rurais. O surto matou 11 porcos, infetou pelo menos outros 20, entre mais de 1.300 porcos criados numa fazenda da cidade de Dalyan. Segundo o comunicado do ministro citado pela agência noticiosa oficial Xinhua, as autoridades locais iniciaram um mecanismo de emergência visando isolar, abater ou desinfetar os porcos. O ministério afirmou que o surto está sob controle. Mais de 24 mil porcos foram abatidos em quatro províncias do país, num esforço para travar a doença desde que o primeiro surto foi ditado no início de agosto, no nordeste da China. A doença afeta porcos e javalis, mas não é transmissível aos seres humanos. No entanto, colocam em risco o mercado chinês, que produz anualmente 600 milhões de porcos. Agora tempo para o desporto. A margem da apresentação das contas da SAD de Futebol Clube do Porto, o Pinto da Costa tornou públicos os números exigidos por Héctor Herrera para renovar o contrato com os azuis e brancos. No caso do Herrera, só temos uma parte do passe, mas se pagássemos o que ele queria para a renovação, que eram 6 milhões de euros, éramos nós que tínhamos que pagar tudo, referiu o presidente dos Dragões, citado pelo site da Renascença. Herrera, atual pitão da equipa, termina contrato com o Futebol Clube do Porto no final da presente temporada. A partir de janeiro, é livre para negociar com potenciais interessados no seu concurso. A revista alemã Der Spiegel, a primeira a divulgar o alegado caso de violação que envolve o futebolista português Cristiano Ronaldo, afirmou hoje que todos os documentos publicados são autênticos e que foram meticulosamente analisados. Na quarta-feira, o advogado de Cristiano Ronaldo avançou em comunicado que o jogador nega vimemente a acusação de violação da norte-americana Catherine Mayorga e revelou que os documentos publicados pelo Der Spiegel são puras invenções. O meio de comunicação acabou por irresponsavelmente por publicar alguns dos documentos roubados, partes significativas dos quais foram alteradas e ou completamente fabricadas. Uma vez mais, para que não haja dúvidas, a posição de Ronaldo sempre foi e continua a ser a de que o que aconteceu em 2009 em Las Vegas foi completamente consensual, disse Peter Christiansen. Catherine Mayorga, agora professora com 34 anos, apresentou queixa contra o avançado internacional português num tribunal do condado de Clark, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. A queixosa alega que em 2009 foi violada pelo agora jogador da Juventus num quarto de hotel em Las Vegas, ao qual terá subido junto com outras pessoas para apreciar a vista e a banheira de hidromassagem. Está aberta a nova frente de batalha entre Paris Saint-Germain e Barcelona. Nasser Al-Khelaif, presidente do emblema do Parque dos Príncipes, impediu o responsável pelas estatísticas do clube de marcar presença num evento promovido pelo emblema catalão no próximo mês de novembro. Em causa, segundo o Diário Sport, o assédio do Barcelona ao médio Adrien Rebiot terá já recusado quatro propostas para renovar contrato com o PSG e as recentes declarações do presidente dos Blaugrana, Roseppe Maria Bartomeu, em que este se congratula com a investigação da UEFA ao clube da capital francesa devido ao fair play financeiro. Irritado com o comportamento do emblema catalão, comunicou Al-Khelaif e Adrien Terascon, responsável pelas estatísticas da equipa francesa que estava proibido de participar no Sports Technology Symposium organizado pelo Barcelona a 15 e 16 de novembro. Roger Federer, detentor do título, qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do Masters Thousand de Xangai. O suíço número 2 mundial e primeiro favorito precisou de duas horas para superar o espanhol Roberto Bautista. 28º ATP impõe-se em três setes pelos parciais de 6 a 3, 2 a 6 e 6 a 4. Federer vai discutir um lugar nas meias finais com o japonês Kei Nishikori, número 12 da hierarquia, o qual afastou o norte-americano Sam Carey, em dois setes pelos parciais de 7 a 6 e 6 a 4. Chegamos ao fim do nosso jornal, mas antes vamos recordar os principais títulos. O PCV acusa o governo de exploração indireta dos trabalhadores da segurança privada. O CID alerta ao governo para que crie condições necessárias de trabalho à segurança privada. Jorge Figueiredo Gonçalves, o novo embaixador de Cabo Verde na Itália. Moçambique contra os votos das autárquicas. China detesta sexto surto da peste fina desde agosto. Manifestação anti-ditadura em São Paulo e Bolsonaro a liderar a sociedade. Desta forma, pomos um ponto final na edição de hoje e continuação de uma noite tranquila. Música 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 Música